Pessoal, eu acabei de pegar acesso a uma lista de cupom de desconto da Centauro, atualizado, vários cupons da Centauro funcionando nesse momento. Vou deixar o link desses cupons da Centauro na descrição do vídeo, o link também está no comentário fixado. Então se você clicar nos links aqui do nosso vídeo, você terá acesso a exatamente essa lista de cupom de desconto da Centauro funcionando nesse momento. Lembrando que a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus, vou te passar mais algumas dicas bem legais para você estar comprando na Centauro mais barato e também em outras lojas, beleza? Então fica comigo até o final, ok? Então eu estou aqui no site do Cupom99, Cupom99 que é um site de cupom de desconto, ofertas, promoções, parceiro da Centauro. Por conta dessa parceria, você tem acesso todos os meses aos cupons da Centauro atualizado, links de ofertas, de promoções aqui no site, ok? E você pode sempre aqui vir escolher um cupom, um desconto que você queira na Centauro. Suponhamos que eu agora vou querer um desconto aqui de 15% de desconto nos produtos da Centauro. E é um desconto aqui de 15% em chuteiras, beleza? Tem vários cupons, mas suponhamos que eu queira esse. Para pegar o cupom, eu clico em Ver Cupom. Ao clicar em Ver Cupom, o Cupom99 já nos dá acesso ao cupom, já copia o nosso cupom no automático. E a única coisa que nós vamos ter que fazer agora é clicar em Ir para o site. Ao clicar em Ir para o site, eu sou redirecionado para o site oficial da Centauro para os produtos que eu posso, então, estar aplicando esse cupom e ganhando desconto, ok? Que é o cupom aqui que nós resgatamos, o cupom CHUT15, tá? É esse cupom. Então, você pode, por exemplo, aplicar esse cupom de desconto no seu checkout, no seu carrinho de compras. Você escolhe o produto, então, que você quer o desconto do cupom e cola o cupom no carrinho para ganhar o desconto. E tem um detalhe importante que vale a pena ressaltar aqui no vídeo. É que o Cupom99, pessoal, também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você pode entrar dentro desses grupos para pegar acesso diariamente a vários cupons da Centauro, ofertas, promoções, cupons de outras lojas também, tá? Todo dia publicado para você nesses grupos, um monte de desconto. Vou deixar o link desses grupos na descrição aqui do vídeo, ok? E eu vou deixar para vocês também, aqui no link, do comentário fixado, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Netshoes, Nike, Adidas e Asics, ok? Cupom99 também tem pareceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, beleza? Consegue muito desconto nessas lojas também, muito cupom, muita oferta. Então, todos os links que você está buscando de cupom, de grupos, descontos, cupom de loja bônus, está aqui no vídeo. Só você está clicando, beleza? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vídeo rápido, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto!